Antes de você fazer o seu cancelamento, porque agora a moda é cancelar aqueles que pensam divergente da gente e depois a gente vai dizer que nós somos democráticos, antes de você fazer isso, eu quero que você pense, pare e pense, e olha o que eu vou falar aqui, tente analisar, tente dirimir isso. Eu vou falar uma coisa que eu percebo na fala dos petistas, principalmente daqueles que são mais identificados com o Lula. Primeiro que eles acreditam que o Lula seja perfeito, eles nunca erram, o PT nunca cometeu equívocos, então para eles há uma perfeição, como o Bolsominion acha que tudo que está acontecendo no Brasil está muito bom, está tudo perfeito. Então há um discurso maniqueísta para a manutenção disto. Ó, é a civilização contra a barbárie, ó, você quer transformar o Brasil numa Venezuela? É nós e eles, eles e nós, e assim vai. E o Brasil vai seivando o sectarismo, que não é um fenômeno somente do bolsonarista, ele é um fenômeno também da esquerda, ou daquela parte da esquerda que acha que é mais esquerda que todos os outros, e mais, que exige autocrítica dos outros. Sua não consegue. Isso aí é, você pedir para o PT fazer uma retratação, é quase que impossível. Por quê? Porque falta para o PT um espírito de grandeza. Pode ter um número maior de deputados, pode ter um número de filiados, etc, etc. Mas não tem a grandeza de espírito para reconhecer os seus erros e respeitar o outro. Cobra do bolsonarista que ele é truculento, que ele não escuta o outro, mas da mesma forma que ele cobra do outro, faz a mesma coisa, inclusive com aqueles do seu próprio campo. Então, vocês estão percebendo onde eu quero chegar? A fala do Haddad, justificada por uma pessoa, creio, ligada ao PT, aqui, comentário dizendo que é culpa do Ciro, porque o Ciro fez as críticas ao PT, então o Haddad atacou o Ciro, porque o Ciro atacou o PT lá atrás. Em primeiro lugar, o Ciro nunca atacou. O Ciro fez críticas contundentes, afirmativas, e digo mais, ele falou para não agradar, ele falou aquilo que tinha que ser dito. Nenhum momento você pode pegar uma fala do Ciro e dizer que ele inventou aquela narrativa. Então, não é um ataque, é uma crítica. Como um parte da esquerda, ou a grande maioria da esquerda, inclusive, gente do meu próprio partido aqui do PNT, não sabe lidar com a crítica, não sabe lidar com o contraditório. Então, a gente precisa repensar. Se a gente é democrático, a gente tem que saber lidar com a crítica. Quem me critica, não necessariamente, não é meu aliado. Aliás, os que não são aliados, às vezes, bajulam os egos dos fracos para que esses achem que estão por cima da carne seca, no vulgar aí, e depois dá o golpe. Então, na verdade, o que eu percebo disso tudo é que o PT está se tornando aquele ex-rico, aquele ex. E agora a única coisa que o PT quer é buscar a sua hegemonia, a sua hegemonia, e nem aí para o Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, em 2021, em 2018, vocês entregaram o Brasil para o fascismo de Bolsonaro. em 2022, se entregarem novamente para o Bolsonaro, vocês entrarão por uma página que nunca mais sairão. E não pensem vocês que a Vasa Jato vai dar um banho nos erros, das coisas tortas que o Lula e a base, a cúpula petista fez e faz. Então, meus amigos, cuidado com o Andor, com o Andor de Barro. E aqueles que nos atacam, cuidado, porque o seu telhado é bem de vidro. E digo mais, o Brasil cansou de vocês. Só vocês que não perceberam isto. Estão como bêbados, que ora falam alguma coisa que possa ter algum sentido. Mas, no fundo, não deixam de ser lamúrias e falam de bêbado quem é que leva a sério. Então, eu pergunto, quem é que leva a sério hoje o Lula e a cúpula nacional do PT? Nem os filiados do PT, e eu conheço muitos, estão levados a sério, Gleisi e esta gente toda aí. O que eu posso fazer, né? É isto.